Olá pessoal, sou a Eliane Maia e hoje eu vim aqui para trazer uma dicasinha para vocês que eu uso aqui em casa. Eu gosto muito, eu acho que vai ajudar as iniciantes na cozinha, no casamento e eu acho que vai ser uma dica legal, hein? Como eu descasco o meu abacaxi e o que eu faço com as cascas dele? Geralmente eu faço suco com ele, com a casca, né? Quando eu vou fazer suco, eu retiro a casca, bato a casca, eu faço aquele todo o processo, é a água da casca, eu bato junto com o abacaxi e faço suco. Só que hoje eu vou cortar o abacaxi para comer. E o abacaxi eu sempre lavo com essa escovinha, a casca bem lavadinha, só com água, não precisa sabão, tá? Uma escovinha, qualquer escovinha que você tiver em casa para tirar todas as impurezas da casca, se você for usar a casca. Aqui eu retirei a coroa do abacaxi, retirei o fundo aqui, ó, e o meu processo de descascar é esse aqui, gente, ó. Essa medida aqui não é padrão, você pode medir a largura que você quiser, tá? Você pode cortar mais fininho, você pode cortar mais grosso. Aqui em casa as crianças não gostam da fatia inteira, redonda do abacaxi. Eu pico o abacaxi para eles comerem. Então, para mim, tudo faz cortar fino ou grosso, tá? Então, aqui é só a dica mesmo de como eu descasco, de uma forma mais prática, e o que eu faço com as cascas aqui do abacaxi. Então, vamos lá. Ó, eu começo aqui pela partezinha, ó, eu faço, vamos lá, eu peguei um espaço pequeno aqui, eu faço aqui, ó, um cortezinho na casca. Aqui eu encaixo a faca e só faço retirar. Olha só a praticidade. Prontinho. Aqui vocês tiram o que fica dele, então você já descasca ele retirando, tá? Você faz um cortezinho na casca, mais grossinho, que aí já retira toda a impureza, tá bom? Então, novamente, mais um, assim eu faço com todas as fatias. Olha a facilidade, gente. Então, para mim, abacaxi não é mais um bicho de sete cabeças para descascar. Então, é assim que eu faço, nessa parte eu faço a mesma coisa, eu faço um cortezinho nele aqui, e simplesmente eu retiro a casca com muita facilidade. Olha isso. Vou montar um pouco lisinha, ó. Olha para aqui. E tudo isso, pessoal, olha aqui. Tudo isso aqui que sobra do abacaxi, ó. A casca, deixa eu colocar aqui do lado. O fundo que sobra do abacaxi, eu retiro essas impurezas aqui, eu corto tudo, tá? Ó, eu corto assim. Retiro essa impureza fora, né, que é o fundinho dele, junto com a coroa, que eu também não uso. E aqui, as cascas já lavadinhas, o que é que eu faço? Eu pico elas em tamanhos aleatórios, não precisa ser tão pequenos, ou você pode colocar inteiro mesmo, dá tanto faz. E aqui, gente, eu vou pegar esse baldezinho meu aqui, ó. Não olhem esse aqui, que esse aqui é meu marido fazendo experiência no fogareiro, as espiviteiras que ele faz, tá? Então, esse aqui foi da fumaça. Eu pego aqui com água, água, a medida que você quer, geralmente eu faço bastante chá aqui em casa, então eu coloco bastante água. E vou colocar todas as cascas aqui dentro e cravo, pessoal, olha aqui. Então, uma casca de um abacaxi e mais ou menos, eu não meço, mais ou menos um punhadinho de cravo, água, abacaxi e cravo. Como eu gosto do chá adoçado, então eu já coloco açúcar pra cozinhar, gente. Açúcar também a gosto. Eu deixo o açúcar e aqui eu coloco pra cozinhar. E vai ficar aquele chá maravilhoso, gente. Chá de abacaxi com cravo é muito gostoso. Nunca mais joga sua casca fora. Ou use pra fazer suco, ou use pra fazer chá. Eu até indico mais o chá, porque nessa época de pandemia, abacaxi aumenta a imunidade, é muito bom. Então, tome chá de casca de abacaxi, que é delicioso. Então, essa é a de que que eu deixei pra vocês. Vou dar uma pausa no vídeo, vou colocar pra cozinhar e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Que delícia que fica! Aqui eu retirei todas as cascas, já coloquei pra cozinhar. Como eu falei, quando tá grosso, mais de um dedo, você quer diminuir. É só você pegar a faca e deixar ele fininho na espessura que você quiser, tá? Aqui em casa a gente prefere ele picadinho, então eu faço simplesmente assim. Pego, corto ao meio, ao meio de novo. E aí eu vou fazendo fatias, até ficar fatias fininhas, na proporção que as crianças consigam comer sozinhas, tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Olha aqui, pessoal, esse é o lanchinho do Isaac. O tomate pro Isaac não é... Apesar de que tomate já é uma fruta mesmo, né? Mas ele come e realmente ele gosta dele como fruta. Come a qualquer hora do dia, da noite, que ele quer. E o abacaxezinho, tá? É o seu lanchinho da tarde do Isaac. Prontinho, pessoal, o nosso chá já está cozido. Eu vou botar aqui nessa chaleira, pra vocês verem a cor que fica. Olha que cor linda que fica, gente. E aqui eu coloco um pouco na chaleira e deixo um pouco... Na panela, porque eu acabo sempre esquentando no fogo. Eu prefiro esquentar o chá no fogo. Então, deixo mais aqui a quantidade de servir mesmo, tá? Mas o cheiro, pessoal, é maravilhoso. Olha a chaleirinha, tem isso aqui, ó. Aí você pode botar as ervas, as folhas, então não vai cair na sua xícara. É muito legal essa chaleirinha. Deixa eu encaixar ela aqui. Desculpa, aqui. Olha só. Vamos lá? Olha que perfeição. Tintinho. Com um bolinho, um biscoitinho. Como tem receitas aí no canal de pães, de biscoito, de pão de queijo, de cuscuz. Então, esse chazinho vai bem com qualquer coisa. Espero que vocês gostem. Beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem. Façam, gente. Façam pra vocês, pra família de vocês. E tomem com muita... Tenham muita saúde nesses dias tão difíceis, tá bom? Beijão pra vocês. Foi bom revê-los. Eu sempre faço chá aqui em casa, então... Quem gostou desse chazinho, por favor, comenta, dá o like, se inscreve no nosso canal. Mas deixa um comentário. Gostei, Eline. Você tem outra receita de chá? Eu tô sempre fazendo chá aqui em casa, tá? E é um chá que eu mesmo invento, que eu mesmo faço, com vários sabores. Eu costumo falar que eu faço chá medicinal, quando eu preciso, né, de aumentar a imunidade, pra gripe, alguma coisa. E faço chá gostoso pras crianças, tá? Pra que as crianças tenham o hábito de tomar chá. Então, é isso aí. Bye, bye!